Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo para você que ainda não é inscrito, te convido a vir participar desse universo tão maravilhoso quer colecionar cédulas e moedas, se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje eu vim aqui apresentar para todos vocês, a moeda de 10 centavos do ano 2008 da segunda família do real, trazer um detalhe que faz com que essa peça agregue valor numismático para colecionador mas antes, quero aqui mandar um forte abraço aos canais parceiros aqui da nossa comunidade o canal Welto Novos Colecionador, Numismática para Iniciantes o canal Scooby-Doo Numismática e o canal Cédulas e Relega vai aqui um forte abraço do canal Numismática HBP Coleção essa moeda é feita no material de aço revestido de bronze ela tem um peso de 4,80 gramas diâmetro de 21 milímetros sua espessura é de 2,23 milímetros o seu bordo é um bordo serrilhado, como vocês não podem ver, essa serrilha aqui está bem meia fraca mas vocês não podem ver a serrilha da moeda seu reverso é padrão moeda, quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo para aqueles que estão iniciando e não sabem se identificar a sua moeda quando ela possui o reverso comum ou reverso invertido ou horizontal você alinha a palavra centavo nesse jeito que eu estou alinhando a minha bem alinhado, dá o giro nessa posição se a imagem do Dom Pedro I sair nesse sentido que essa minha se encontra ela possui o reverso comum se ela não possui nenhum tipo de anomalia ela não agrega valor num mismático porque tem uma tiragem muito alta que é de 534 milhões 412 mil unidades facilmente você consegue receber de troco no comércio do dia a dia ou o meio mais fácil que é através do garimpo essas moedas de 10 centavos do ano 2008 comum sendo que ela não há nenhum defeito já se você encontrar uma moeda dessa com qualquer tipo de anomalia ela agrega valor num mismático para colecionador umas mais e outras menos isso depende muito da anomalia e também da necessidade do comprador essa aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o erro que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda em questão do vídeo de hoje é essa outra aqui 3 centavos do ano 2008 vocês dão para ver no seu reverso aqui não há um tipo de defeito só que quando eu dou o giro no avesso vocês dão para ver perfeitamente o destaque na palavra Brasil vocês dão para ver uma duplicação significativa olha que peça linda além da palavra Brasil estar duplicado também aqui a ponta da espada também aqui a ponta da espada do Dom Pedro I você dão para observar que sofreu uma pequena alteração as linhas diagonais aqui na parte de cima eu posiciono o dedo também está duplicada e se você prestar bem atenção e a palavra Pedro I a palavra Pedro I sofreu uma alteração também uma moeda significativa faz parte da minha coleção particular essa aqui eu tive a grande sorte de encontrar ela através de um garimpo uma peça muito bonita com detalhe do Brasil bem significativo bem diferente da moeda do ano 2000 essa aqui a duplicação começa de trás para frente a do Brasil começa da frente para trás do ano 2000 está aqui trazendo também a do ano 2000 para você estar observando melhor mas o destaque do vídeo de hoje é essa aqui do ano 2008 para vocês terem uma clareza melhor nessa duplicação do Pedro I eu vou estar trazendo aqui o recurso da lente macro para vocês observarem mais detalhes usei o recurso aqui da lente macro agora eu vou aproximar aqui para vocês verem esse detalhe mais perfeitamente aproximar aqui bem devagar para você estar observando olha lá como a letra O está bem no número primeiro olha a duplicação dessa moeda se você não prestar bem atenção ela passa despercebida só que não passa porque olha o tamanho do Brasil duplo bem significativo todas as legendas estão visíveis se você conseguir encontrar uma moeda dessa facilmente você consegue identificar esse erro Brasil duplo bem significativo e que agora foram catalogadas no novo catálogo de erros e variantes e no catálogo Bentes a espada você não para ver pequena duplicação no cabelo aqui também e as linhas ali estão duplicadas moeda sensacional moeda sensacional e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar esse detalhe para todos vocês vocês vão para ver os detalhes dessa moeda aí detalhe bem significativo apresentar para vocês aqui também a do ano 2000 para você ver a diferença da duplicação olha aí a do ano 2000 ela começa na sequência por isso que vocês dão para ver que a espada aí da efege do Dom Pedro I duplicou bem significativo já essa do ano 2008 ela começou de trás para frente por isso que está bem escondido as legendas ali duplicado bela moeda duas moedas com a legenda Brasil duplicado uma diferente da outra que muitos colecionadores estão à procura dessas peças tem muitos colecionador que ainda não tem essa daqui do ano 2008 e tem a do ano 2000 e agora está sendo reconhecida também a do ano 2012 essa aí eu não tenho na minha coleção vou estar aqui trazendo os valores de catálogo catálogo que for catalogado ela atualizada em 2021 que é o Bentes e o Erros e Variantes só lembrando a todos que catálogo varia de preço um para o outro e também durante suas negociações esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos o catálogo que eu vou apresentar para vocês o catálogo de Erros e Variantes duplo Brasil duplicação da palavra Brasil no avesso os anos foram catalogados 98, 2000 com destaque deslocado como você deu para ver na minha moeda 2001, 2004, 2007, 2008 a moeda em questão aqui é do ano 2008 vocês irão para ver ela foi catalogada em 15 reais a do ano 2000 que ela está com destaque ali de deslocado ela está catalogada a 60 reais esse valor são para moedas circuladas já no catálogo Bentes atualizado em 2021 você dão para ver lá a moeda em questão 10 centavos do ano 1998 a do ano 2008 você dão para ver tirar de 534 milhões 412 mil unidades ela em MBC de reverso comum não está catalogada em nenhum valor Soberba 3 reais Flow de Cunha 10 reais um FDCE 25 reais já com a matriz de Cunha duplicada Brasil Duplo 30 reais uma MBC 60 uma Soberba 200 reais uma Flor de Cunha esses são os valores do catálogo Bentes você deu para ver o valor de catálogo o catálogo ex-variante está catalogado nesse estado de conservação que essa minha se encontra a 15 reais o catálogo Bentes catalogou a 30 reais seu valor no mercado numismático tanto no grupo de WhatsApp quanto no Facebook ela gira em torno de 15 reais até 50 reais nesse estado de conservação que essa minha se encontra essa do ano 2008 muitos colecionadores estão à procura dessas moedas para completar o trio perfeito de Brasil Duplo que é a do ano 2000 2008 e 2012 mas você também pode estar encontrando ela qualquer ano da segunda família do real de 10 centavos e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando um novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima e aí